E a miséria tem diminuído no país. Mais de 604 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família declararam que a renda aumentou no último ano. Entre elas, 260 mil superaram a extrema pobreza e começaram a receber um valor menor da complementação de renda. Outras 340 mil famílias declararam receber mais de 154 reais por mês por pessoa e saíram do Bolsa Família. A revisão cadastral faz parte da rotina do programa. As famílias devem atualizar os dados a cada dois anos. Elas são chamadas por carta e extrato de pagamento a comparecer nos centros de referência de assistência social ou postos das prefeituras. Mais de 460 mil famílias não atualizaram os dados em 2015 e tiveram o benefício cancelado.